Não dá pra perceber, entendeu? É muito legal. Teve muita coisa que Rodolfo jogou fora, porque não dava mais pra... E foi película, né? É, película. Caramba. Foi bem legal. E aí, Mandíbulas? Era o Chator, né, que eles estavam falando? É, sim, sim. O pessoal tá falando muito aqui que se tinha muito... Parte dos atores que rola boatos de bastidores que os atores tinham... Alguns eram muito malas, é verdade? Alguns malas... Quem que você considera... Malas que você fala é chato. Chato. Quem que você considera que você tinha uma melhor relação dentro dos estúdios e quem menos? Querido, olha, eu não posso nem falar disso, que uma coisa é... O Rogério era mais seu amigo. É, o Rogério Cardoso, o Pedro Cardoso. Era o mais próximo. É. Ali tinha um problema sério das mulheradas, que elas são muito vaidosas, entendeu? E aí o bicho era brabo. Entendi. Entendeu? Então, mas aí era a situação. Entendeu? Aí não tinha muito o que fazer, o que falar, entendeu? Eu ando e cago, entendeu? É, né? Chega, faz o seu e eu vou embora. Eu faço o meu e vou embora, entendeu? Eu não quero saber o conflito, o porquê do conflito e porquê que não olham na minha cara. Mas como que é? É que nem a gente vê em filme, enquanto não tá filmando tem trailer, tem lugar onde o pessoal fica ensaiando... Não, você fica ali no cenário. Lá no cenário mesmo? É. E no momento do cenário tem gente que não olha, não dirige a sua palavra. Gente, a equipe técnica ou ator? Você que tá querendo saber demais. Enfia o dedo um pouco no cu da uma cheirada. Não, não venha não. Não, mas... Eu tô falando no set, de gravação. Mas atores ou equipe técnica? No set... Não, não vou entrar em detalhes. Não, não, não precisa falar se é ator. Não, é artista. Ah, tá. Entendeu? Não, essa é a dúvida. De repente é o diretor que não quer falar com o tio. Não, ele tem que falar comigo porque ele tem que dirigir. Entendeu? Mas eles colegas de... Ah, entendi. Ator que não se fala e... Não se fala. Mas na hora interage. Acabou. Acabou. Pô, que coisa chata. Não falava nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite, como é que você tá? Nada. Entendeu? Não tinha o social, essas coisas. Aí você fala assim, vai pra merda, né? Eu tô o quê? Virei uma samambaia? Entendeu? Às vezes eu falo, ah, bicho, ah, porra. Entendeu? Tô aqui pra ser chamambaia, entendeu? Mas aí, bicho, cada um sabe de si, entendeu? Também, graças a Deus. A vida cobra depois também. Não sou dessa laia, entendeu? Eu quero trabalhar, bicho, sabe? É só isso. Agora... Quando você falou, achei que era pessoa da equipe técnica, que era meio estúdio. Não, a equipe técnica é maravilhosa, bicho. Ah, é? Porra, a gente brincava pra caralho, entendeu? Era gente hiperfina, bem legal, entendeu? Era muito bom. Enfio o dedo no meu cu, foi muito engraçado. Ah, enfio o dedo no meu cu, caralho. Eu, hein? Quer me comer, me beija, né? É, eu, hein? Nem precisa beijar. Não? Claro que não, imagina. Ô, rapaz. Comeu, comeu. Sou pior que puta. Eu, hein? Ah, meu bem. Só fazer ui, 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 ai, 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 tá ótimo. Eu, hein? Não tenho tempo. Mas o Rogério Cardoso parece... Todo mundo fala muito bem dele, né? É maravilhoso. Inteligente pra caralho, entendeu? Você, olha, essa frase tá errada, não se fala assim, entendeu? O português tá errado. E ele foi advogado, né? Ah, é? Então, bicho, ele dava uma aula de latim, de português. Era maravilhoso. E fora o senso de humor do Rogério. Ah, aparentava mesmo que ele era muito bem humorado, né? Puta, que apareceu que ele aprontava, querido. Fora do sete, você fala de zoeira? Não, no sete. Ah, é? Na hora de gravar. Se tivesse uma câmera, só aquela câmera ali, e todos nós tivéssemos aqui, bicho, essa mão, ó. E você tinha que manter. Claro, claro, bem sola. Tamo aí, tamo aí. Cadê o pastel? E o dedo cutucando com todo mundo. Mano, mano. Era maravilhoso. Que legal, cara, isso. Aí, na hora que a câmera mudava... Puta, se tivesse um... Nunca saiu, né? Tipo, erros de gravação. Não, não. É, making office. Não, essas coisas não, bicho. Não podia... Que pena, cara. Porque era muito sacanagem. Não dava pra sair. Não podia sair. Ia ser cancelado hoje em dia. Nossa, a tradição família-propriedade não ia deixar, entendeu? Imagina, hoje em dia um ator se encosta numa camarena... Já é assédio. Já é assédio. Dedo no cu e gritaria. Dedo no cu. Você imagina o que ia acontecer. Processo de quem viu, do que recebeu. Mas tem cena que foi pro ar que, tipo, você tava tentando manter sério e o cara te sacaneando e você conseguia ir... Não, tá certo. Tá certo, bom. Agora, valeu, filha da puta! Era muito legal, era muito divertido, entendeu? Agostinho também, o Pedro, era maravilhoso, entendeu? Ele fazia de tudo pra... E ele também é inteligente pra caramba no Pedro Cardoso, cara. É maravilhoso, cara. Você vê ele falando, velho, conhecimento... Não, é maravilhoso. O Pedro é... Queria muito trazer o Pedro, a gente precisa trazer o Pedro Cardoso, que ele tava em Portugal, né? Quando ele veio aqui pro Brasil. É maravilhoso. O Pedro é... Ele é gente no sentido de esclarecimento, de conhecimento. É porque às vezes a pessoa é inteligente, mas não tem esse esclarecimento, né? Ele tem, ele é autodidata, ele estuda, entendeu? Ele tem opinião formada porque ele estudou, ele pesquisou, ele sabe do que tá falando, entendeu? Não é que nem essa porra louca que eu falo qualquer bobagem, que eu não tenho base, entendeu? Científica, entendeu? Eu tenho a convivência, a batalha do dia a dia, essas coisas todas, entendeu? Entendi. É isso aí, mandíbula.